A participação do Felipe Com seus talentos em dublagem New Bunets Cara mó feio né Fala banda, banda New Bunets Fica legal né Banda New Bunets Isso, exatamente isso Tipo que porra que é essa Felipe mostrando seus aptidões Como dublador Nosso projeto de panarelo Banda New Bunets Foda Caralho, muito louco Banda New Bunets Da hora